As regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2013 já estão definidas. Na próxima segunda, dia 25, os contribuintes podem acessar o programa gerador no site da Receita e dar início ao acerto de contas com o Leão. O prazo para a entrega começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. E esse é o assunto do Direito do Cidadão de hoje com Daniel Tolentino. Boa noite, Daniel. Muitas mudanças nas regras para a declaração do Imposto de Renda 2013. Renata, boa noite para você. Boa noite também ao telespectador da Rede Minas. Sempre tem algumas alterações, né, Renata? Esse ano, por exemplo, nós temos, dentre as novidades, aquela das doações para os fundos de amparo e proteção à criança e ao adolescente. Mas agora, Renata, nós vamos ver uma reportagem com um resumo das regras que estão valendo para que não haja dúvida na hora de fazer a declaração. As principais novidades são, doações podem ser feitas no momento da declaração. Quem não doou nada no ano pode abater até 3% do imposto. Há 200 fundos cadastrados na Receita para escolha. E o contribuinte vai poder importar dados da declaração anterior relativos a pagamentos e recebimentos, como mensalidades de escola e planos de saúde, por exemplo. Basta atualizar as informações. Estão obrigados a apresentar a declaração às pessoas que receberam, no ano passado, rendimentos tributáveis acima de R$ 24.556,65. Teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Obteve receita bruta de atividade rural superior a R$ 122.783,75. Tinha, em 31 de dezembro de 2012, bens que somam mais que R$ 300 mil. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na venda de bens ou direitos em operações de Bolsa de Valores. Para explicar um pouquinho melhor esse assunto para a gente, nós recebemos aqui no estúdio a delegada da Receita Federal aqui em Belo Horizonte, Regina Célia Cordeiro. Bem-vinda, Regina. Boa noite. Boa noite para você. Já vamos começar a explicar aqui para o nosso telespectador a respeito dessa novidade. As doações para os fundos de amparo a crianças e adolescentes podem ser feitas ainda este ano? Sim, isso é uma novidade do Imposto de Renda de 2013. Abate no imposto, né, Regina? Abate no imposto. As doações aos fundos de ajuda à criança e ao adolescente, elas podem ser abatidas do Imposto de Renda Devido até o limite de 3%, se feito até 30 de abril. E é verdade que esses fundos de amparo, essas empresas que recebem as doações, já estão também no site da Receita, eles podem imprimir o documento e já efetuarem o pagamento? Exatamente. Essas empresas estão cadastradas junto à Receita Federal e o contribuinte que fizer essa doação, ele pode emitir o boleto e já fazer o pagamento. E isso vai evitar a incidência em malha fiscal. Regina, para a gente explicar também para o nosso telespectador, a gente recebe muitas ligações pedindo para exemplificar, simplificar, por exemplo, a declaração simplificada e a declaração completa. Qual é o tipo de perfil para que se faça esses dois tipos de declaração? O contribuinte que optar pela declaração simplificada, ele está substituindo todas as suas deduções de médicos, dependentes, instrução. Então, o contribuinte, ele tem que ver, fazer uma análise, o que é mais viável para ele, porque a simplificada, ele tem um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis limitado a R$ 14.542.000,00. R$ 6.000,00. Se ele tem deduções superiores a este valor, do limite da dedução, então é mais conveniente ele fazer a declaração no modelo completo. Então, a análise do contribuinte é muito importante. Para que ele não saia perdendo e tenha que pagar mais imposto do que deve, realmente. Exatamente isso. Agora, Regina, o que não pode faltar na hora da declaração? Que tipo de bens precisam necessariamente serem declarados? Se eu comprei um carro, se eu troquei um imóvel, como é que é? Os bens e direitos do contribuinte, em 31 de dezembro de 2012, e de seus dependentes, devem estar constantes na declaração de bens. Imóveis, móveis, automóveis, aplicações em bolsas, cotas em empresas. Então, todos os bens, patrimônio, constantes, em 31 de dezembro, eles devem fazer parte da declaração. Nós falamos do que deve fazer parte da declaração. E agora, quais são as despesas que o contribuinte pode abater para que ele tenha aí a restituição? Quais são as principais? Há um limite de valor, Regina? Há um limite de valor. O contribuinte que fez a opção pelo modelo completo, ele pode utilizar dessas deduções, que são os dependentes, que a legislação permite, o valor de dependente é 1.974,72 por dependente, despesas médicas que não têm limite, mas o contribuinte deve guardar todo o comprovante daquelas despesas e o pagamento, instrução de seus dependentes também pode ser abatida, a instrução tem o valor de 3.091 por dependente. Essa instrução, explica para o nosso telespectador. Educação, educação. A educação em colégio não pode entrar nessa instrução os cursos de língua, balé, dança, né? Apesar de ser instrução, não entra, é só educação. Mensalidade escolar. A mensalidade escolar. Para a gente terminar, Regina, quem entrega a declaração antes do tempo? Por exemplo, dia 1º de março já está entregando. Você me disse antes da entrevista que o programa já vai estar disponível a partir do dia 25. A pessoa já pega o programa, já faz a simulação e entrega dia 1º. Recebe a restituição primeiro também? A Receita, ela prioriza a entrega, a restituição de acordo com a ordem cronológica de entrega da declaração. E aquele contribuinte também que utiliza a certificação digital, ele também tem a sua restituição antecipada. Lembrando que a partir do dia 1º de março, todas as declarações já podem e devem ser feitas, né? E o programa é disponível a partir de 25 do 2. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, Regina. E a entrega da declaração pode ser feita pela internet no site receita.fazenda.gov.br ou em disquete, que deve ser entregue nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Renata. Muito obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.